Música Nosso destino aqui no Algarve é Faro. Vamos conhecer um pouco da sua história e o Antônio é que vai nos acompanhar. Olá. Olá José Carlos, bem-vindo a Faro, à capital do Algarve. Hoje vamos iniciar por um roteiro cultural e amanhã convido-te a vires comigo fazer um roteiro gastronómico começar no mercado municipal de Faro fazendo umas provas de comida e de bebida associadas à nossa região. Este roteiro gastronómico e cultural vai ser guiado por mim, António, em nome da Eating Algarve Food Tours. E eu convido você a ficar conosco, porque afinal, assim é Portugal. Música Antônio, aqui é uma praça gostosa de você passear, mais um ponto muito turístico, porque nós reparamos aqui turistas para todos os lados. Bem, estamos no coração social de Faro, esta é a praça Dom Francisco Gomes, também conhecida como a Praça Manuel Bívar, o Jardim Manuel Bívar, antigo Jardim da Rainha. Portanto, Dom Manuel, em 1499, mandou construir este espaço urbano. Antigamente isto era um sapal, portanto, onde nós estamos havia ria, havia mar, água, e este espaço permitiu à cidade crescer e Dom Manuel instalou aqui a alfândega, o açougue, o mercado de carne, não é? O hospital e também a Igreja da Misericórdia de Faro. Aqui é a Igreja da Santa Casa da Misericórdia, que está aqui desde a sua construção, no início do século XVI, e que alberga hoje a sede de uma instituição de caridade social, que é a Santa Casa da Misericórdia. Portanto, aqui também temos o antigo hospital, que hoje dá lugar a um bar, o Bar Colombos, e também a uma loja de produtos tradicionais de algarvios. Este é o Arco de Vila, que foi encomendado pelo Bispo do Algarve, Dom Francisco Gomes de Avelar, que foi ordenado bispo em 1789, e esse bispo é extremamente importante para a cidade de Faro, porque deu início a um ambicioso programa de renovação urbanística e artística em Faro. Portanto, entre as inúmeras obras que patrocinou, encontra-se esta aqui, o Arco de Vila, que foi projetado pelo arquiteto bolonhês Francisco Fabri, que o bispo trouxe do Vaticano para Faro, e este Arco de Vila foi inaugurado em 1812, dando assim uma entrada nobre ao Centro Histórico da cidade de Faro. Aqui estamos mesmo dentro do Arco da Vila. Sim, estamos aqui perante um monumento histórico em Faro. Este Arco de Ferradura foi a primeira entrada e foi a entrada principal de Faro. Portanto, isto é um arco que se encontra no mesmo sítio desde o século XI e representa um dos monumentos mais preciosos de Faro, porque é um caso único em que um Arco de Ferradura árabe se encontra no sítio original. Nós estamos ouvindo o sino da Sé Catedral e andando aqui no Largo da Sé. Estamos no Largo da Sé e estamos perante a Sé Catedral, o monumento mais emblemático da cidade velha de Faro. Portanto, neste preciso local onde está a Sé Catedral, foi erguida em tempos um templo romano e também uma mesquita. E em 1249, quando Dom Afonso III reconquista, portanto, conquista o Balgarve aos Mouros, mandou construir esta lindíssima Catedral que até 1755 apresentava três andares. E 1755 é um ano horrível na costa portuguesa porque se dá um terremoto, o Faro foi atingido com um terremoto e um posterior tsunami, que derrubaram o terceiro andar e o segundo andar e que esta igreja quando foi recuperada, portanto, só se construiu o segundo andar, não se construiu o terceiro. E isto faz dela, portanto, uma igreja que sofreu muito com os desastres naturais, mas que continua erguida e é, neste momento, um dos sítios onde se pratica a fé cristã em Católica, em Faro e no Algarve. E um lugar belíssimo, não é? Para você estar com esses prédios emblemáticos e muito histórico. Sim, estamos aqui, portanto, estamos a ver neste momento o passo episcopal que foi mandado construir para receber o bispo, a sede do bispo que se deslocou de Silves para Faro e essa foi uma das razões que fez Faro capital do Algarve e, em sua honra, foi mandado a construir esta estátua. Neste lado aqui, o seminário, ainda hoje ativo e é onde se formam futuros padres no Algarve. Portanto, esta é a estátua de Dom Afonso III. Foi o rei que, em 1249, conquistou a cidade de Faro aos Mouros e, até a finais do século XV, este espaço foi o bairro judeu de Faro, onde Samuel Goucon estabeleceu uma das primeiras tipografias portuguesas na qual, em 1487, foi impresso o Pentateuco, isto é, os primeiros cinco livros da Bíblia, cujo único exemplar se encontra hoje no British Museum, em Londres, e representa o livro mais antigo impresso em Portugal que chegou até aos nossos dias. Realmente, António, tem que ser visitado. Este é um dos espaços, diria, obrigatórios de se visitar em Faro. Estamos no Museu Municipal de Faro, antigo convento de Nossa Senhora da Assunção, é um espaço com as obras que tiveram início em 1519 e terminaram cerca de 1548, portanto, é um edifício do século XVI. Agora, nós entramos num espaço aqui onde temos os brasões, né? Todos eles em pedra e que retrata o símbolo de cada vila, cidade. Bem, na realidade, temos aqui não só a heráldica militar, como também a heráldica de famílias, portanto, aqui podemos ver esta heráldica que diz respeito a famílias que podem ser do Silva, mas também como a família Castelo, ou a família Mascarenhas, temos aqui outras que pertencem a outras famílias. De facto, isto era um sinal de estatuto, de famílias que tinham um grande poder econômico e aqui temos, portanto, heráldica real que podemos, ainda hoje, associar à bandeira de Portugal, estes brasões, este, por exemplo, aqui, temos os castéis, os castéis que na altura os reis tinham conquistado, os morros, portanto, isto se traduz até aos dias de hoje e podemos verificar na própria bandeira de Portugal. Ao circular pela área do claustro, podemos ter acesso a uma síntese das épocas romana, islâmica e apreciar belos exemplares. O serviço de arqueologia deste museu tem por missão investigar, salvaguardar, gerir e valorizar o patrimônio histórico arqueológico do Conselho de Faro. É um serviço catalisador e de apoio a todas as ações que tenham em vista a defesa do patrimônio local. Realmente, é uma visita que você sairá seguramente satisfeito e muito mais enriquecido. Conheça o Museu Municipal de Faro e verá que vale muito a pena. Assim é Portugal. No próximo bloco, tem muito mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho